Um tiroteio na zona sul da capital, policiais da Força Tática da 2ª Companhia Independente que tem à frente o Capitão Silas, é chamado ao local. Capitão, como é que foi esse tiroteio? Pois é, a gente recebeu informação do tiroteio lá no Promorá, uma senhora baleada lá. Imediatamente a gente foi até o local, averiguar a situação. E aí nós já temos um indivíduo identificado que fez esses disparos e a gente está nas diligências no sentido de capturar ele. Deivinho é um homem ligado ao submundo do crime, ele tem participação nesse tiroteio? É, a gente tem essa informação aí, Deivinho está participando, participou desse tiroteio que efetuou os disparos. O Deivinho é um indivíduo que a gente tem informações que já cometeu até homicídio. Ele foi colocado para fora de casa, a mãe dele não quis, porque ele é usuário de droga, vendeu tudo de casa e é envolvido ali com a criminalidade. Já fez alguns assaltos e a gente tem informações até de homicídio. Obrigado. 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 Obrigado.